opa vamos lá então para cumprir essa parte nova da tarefa a gente entra no clésimo eu estou usando aqui um tutorial é um clésimo de tutorial só dizendo tá então a gente tem aqui a atividade boas perguntas ironia do bank se a gente acessa e temos diretamente aqui já um documento com o nosso nome e uma pasta no google drive vamos abrir as duas eu abri aqui o documento e abrir aqui também a pasta aqui está pedindo é pra gente escolher uma imagem na pasta anexada e colar ela aqui ó vamos lá vocês vão olhar as imagens com atenção tem essa pasta aqui também ó com outras imagens pode escolher dela também certo e aí vamos supor que eu escolhi essa daqui vocês conhecem eu venho aqui ó fazer download pronto então vamos supor que eu escolhi essa imagem aqui eu abro ela e venho aqui em fazer download espera um pouquinho ele fez um download aqui aí eu vou no meu documento bem aqui ó nessa parte no final dela eu vou inserir imagem fazer upload no computador e lá em downloads eu vou achar a imagem que eu baixei agora e vou abrir nossa ficou muito grande clica nela aí uma dessas caixinhas aqui ó acho que essa aqui é legal quebrar texto e aí eu vou diminuir ela em um tamanho que não fique tão gigante é só arrastar lá em cima e deixar ela no lugar certo olha lá colhe ou insira a sua imagem aqui tudo bem tá que as outras perguntas fiquem lá embaixo não tem importância tudo bem e é isso vocês podem também clicar nessa opção de ajustar ao texto só que daí ó o texto talvez fique por cima aí você tem que dar enter aqui ó pra ele ficar embaixo tudo bem 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 Obrigado.